Quero te amar Quero amar sem distinção e preconceitos Sem intrigas, sem perfeita comunhão E viver o amor Pois só Ele é capaz de esperar De compreender De cobrir em perfeições Quero andar Lado a lado com você E na angústia Verdadeiramente ser o seu irmão E viver o perdão Que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor Que me une a você E nos faz perceber Que esse amor vem de Deus Que nos deu o dom de amar Para compartilhar E estar pronto ajuda Obedecendo a Deus Que nos ensinou o amor Quero andar lado a lado com você E na angústia Verdadeiramente ser o seu irmão E viver o perdão Que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor Que me une a você E nos faz perceber E nos faz perceber Que esse amor vem de Deus Que nos deu o dom de amar Para compartilhar E estar pronto ajuda Obedecendo a Deus Que nos deu o dom de amar Para compartilhar E estar pronto ajuda Obedecendo a Deus Que nos ensinou o amor Que nos deu o dom de amar Que nos deu o dom de amar Que nos ensinou o amor